Para aqueles pais, para a família que eu não conheço, sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui, um prazer estar com esse projeto, ministrando essas aulas da Escola da Inteligência. A gente já teve o prazer, graças a Deus, esse ano de ter vários encontros, né? E espero que vocês estejam bem, muito bom estar aqui, podendo ver vocês, que vocês estão me vendo, assim, aumenta o meu áudio, aumentar mais, está no limite, será que não é o seu que está... Ah, desculpa, erros de gravação. A minha colega aqui, a Kátia, que está falando para o Caio aumentar e eu li que alguém falou para eu aumentar. Enfim, acontece. Então, sejam bem-vindos. Eu acho que esse contato da gente, assim, ao vivo é importante. Eu não tinha falado com vocês diretamente. Ele está dizendo que está no máximo. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Júlia. Está perfeito. Sabe o que eu estou lembrando? Estou lembrando que a gente se encontra, o nosso horário em sala de aula, é numa hora boa, né? A hora que... A gente tem dois horários e no último tem a hora do lanche. Deu saudade agora da gente descendo, às vezes, lanchando lá na área da lanchonete. Oi, Sara. Boa tarde, Sara. Saudade de vocês. Muito bom estar aqui. É... Começando a aula. Miguel. Oi, Miguel. Seja bem-vindo. Eu gostaria de saber se vocês todos estão ouvindo. Vai dando um ok aí para a professora, que aí fica mais fácil. Ok. Certo. Caio, Mariana, Júlia. Gostaria que vocês colocassem... Precisa o nome todo? Gostaria que vocês colocassem no chat o nome de vocês escrito, assim, digitado, para a gente poder estar colocando aqui numa lista. Ok? Vai colocando aí para a professora o nome completo de vocês. Digita. Certo? É... Então, vamos começar. Vamos começar. A gente teve... A nossa última aula... Foi na semana em que acabou acontecendo de... Suspender as aulas. Então, a nossa última aula mesmo, tinham, acho que, três, quatro alunos e, no decorrer das duas aulas, foi indo embora, que foi numa quinta-feira. A nossa última aula foi numa quinta-feira, logo que teve... que a gente teve que parar um pouquinho por um tempo, por um período, certo? Mas eu me lembro que a gente parou, a gente fez. A gente começou com aquela história do rei e da rainha, que foi uma história sobre o eu. Uma das nossas últimas aulas. E aí, vocês se lembram, eu queria que vocês me dissessem, quem é esse... quem é o... Aí, existe o reino, né? Existe a cidade da memória. Essa cidade da memória, ela é algo... Ela é algo físico? Ou é algo que a gente está aprendendo na escola da inteligência, assim, como se fosse algo... Pra gente... É uma coisa ilustrativa. 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 Muito bem. Quem foi que falou aí? Miguel? O que foi? É o Carlos Matheus. Carlos Matheus, saudades de você, Carlos. Muito bem. A cidade da memória, que a escola da inteligência fala, no quarto ano, é uma cidade ilustrativa que ela está na nossa memória. Existe, a gente aprendeu, sobre um rei fictício, isso mesmo. Existe um rei ou uma rainha nessa cidade? É, isso mesmo, Kai, escola da inteligência ilustrativa. Existe um rei ou uma rainha? Quem seria esse rei e essa rainha da cidade da memória? Vai me respondendo aí no chat. É isso mesmo. O eu, eu sou a rainha. Eu que... Sim, Maria Clara, Camille, isso mesmo. Gente, participando, todo mundo. Tem tempo que a gente... Certo, Carlos? Então, foi bom vocês terem falado, você ter falado do livro. Deixa eu explicar algo sobre o livro. O livro, a professora Carol, não vai estar usando com vocês. Por exemplo, eu não vou passar uma atividade do livro, para vocês fazerem no livro. Iremos fazer essas atividades, viu? Nós iremos fazer essas atividades aqui, nas aulas ao vivo, por enquanto. E também pelo Google Sala de Aula, pelo Classroom. Tivemos algumas aulas que eu postei. Ok? Vocês viram? Chegaram a ver essas aulas? Alguns viram. As aulas, sim, né, Maria Clara? Essas aulas, essas aulas que a tia Carol colocou lá no... Tá bom, Camille, não tem problema, isso já passou. Desde o início, quando a gente não pôde mais se encontrar presencialmente, eu coloquei disponibilizado algumas atividades no Google Sala de Aula. E ficamos um tempo e teve... Eu tinha já preparado uma aula, foi quando eu vi que a gente ia ter essa aula ao vivo. Eu preferi esperar para a gente fazer uma revisão, certo? A gente fazer uma revisão do que a gente viu até agora. Miguel, mas a aula nem começou. Você está entediado? Calma. A coordenadora Janaína... A coordenadora Janaína já respondeu que o livro, para quem não pegou, está na escola, certo? Quem puder já vir buscar, já está disponível o material. Tá bom? Sara? Então, vamos lá. Então, a gente viu... Olha só, turminha. Deixa a tia Carol falar uma coisa para vocês aqui. A escola da inteligência é uma aula também importante, certo? E aí, eu queria muito... Isso, eu queria muito aproveitar esse início de aula. Eu não posso começar assim, já começar mostrando para vocês os slides. Por quê? Porque eu preciso cumprimentar todo mundo, a família, quem está aí, certo? E estou explicando essa questão do livro. A Janaína, a coordenadora, também está aí explicando, para que fique claro para os alunos que não sabem. Os livros já estão na escola. Quem não pegou o material, o material está disponível aqui, certo? E aí, depois, eu vou começar a fazer essas atividades diretamente no livro. Por enquanto, a gente vai fazendo pelo Google Sala de Aula, ok? Então, tivemos essa experiência do... Sim, isso mesmo. A Janaína me ajudou aí. Vamos participar da aula, que foi preparada com carinho. Tem tempo que a gente não se vê, né? A gente precisa ter esse contato. Eu não tinha entrado ainda ao vivo para falar com vocês, certo? E espero que vocês participem. Miguel, gostaria de pedir para você ter um pouquinho de paciência, né? Assim como a gente vai conversando em sala de aula, a gente conversa bastante. E aí, eu gostaria de ter... Que você lembrasse que a gente precisa ter os nossos momentos de estudo, certo? Ok? Então, vamos continuar. O eu, como a gente já falou, é o rei ou a rainha. Essa cidade da memória, ela foi criada, certo? Então, vamos continuar. Essa cidade da memória, ela foi criada para que nós possamos ter, como se diz, como um exemplo. Uma cidade onde existem os bairros. E aí, a gente conversou também. Quero ver quem vai se lembrar, se todos se lembram. Que conversamos também... Exatamente, Camille. Obrigada, viu? Então, a Camille está dizendo que tem muita gente, são vários alunos, que a gente tem que ter paciência. Para poder a gente ter esse contato e a gente amenizar a saudade, certo? Então, continuando. A cidade da memória... Eu dei o exemplo que está lá no livro, que está no livro, sobre a nossa cidade de Samambaia. Lá fala algumas coisas assim, que alguns estados existem os bairros, alguns estados vão ter as cidades. Aqui em Brasília, no nosso estado, Distrito Federal, nós não temos bairros. A gente tem as cidades, né? Por exemplo, a cidade de Samambaia, a cidade de Itaguatinga, certo? Distrito Federal, a cidade de Ceilândia. Isso, por que a gente precisou estudar isso no livro e nas aulas? Porque, para a gente entender como que funciona a nossa... Águas claras, exatamente, Camille. Como que funciona, na nossa mente, essa cidade da memória, né? Os bairros... A gente não chegou ainda a aprofundar os bairros saudáveis e não saudáveis. Isso quer dizer, existe na nossa memória uma parte boa e uma parte que produz pensamentos ruins. Esses seriam os bairros saudáveis e não saudáveis. Então, a gente viu isso. A cidade da memória, ela vai ter os bairros, aonde eu parei, saudáveis e não saudáveis. O que não te... O que... Positividade 100%. Às vezes, gente, nós não somos obrigados a ter esse lado positivo 100%. Porque nós vivemos em um mundo em que a gente precisa trabalhar... Por que que a Escola da Inteligência surgiu? De uma necessidade do professor Corujão de fazer com que os alunos aprendessem, que foram os animais, aprendessem a lidar com as emoções. Certo? E aí, a Escola da Inteligência, ela veio já pra... Gente, eu gostaria de pedir de novo esse favor pra vocês. Vou pedir de novo. Miguelzinho, se você quiser dar uma pausa, dar uma ligadinha, a coordenadora dar uma ligadinha pra você... A professora Kátia, que é a professora, está aqui comigo, ela pode dar uma... Ela está dando assessoria, ela está aqui, e ela pode conversar com você. Então, assim, a única coisa que eu peço é que a nossa aula seja prazerosa, porque tem tanto tempo que a gente não se encontra. Eu gostaria de ver vocês bem, felizes. Não que a gente precise de ser 100% o tempo inteiro feliz, porque vivemos um momento, né? Um momento delicado, um momento de mudanças, mas que a gente de tudo pode tirar um aprendizado positivo. Certo? Já perdemos aí uns 20 minutos de aula, tentando chegar no ponto, só que assim... Ai, começa logo, mas eu estou tentando, né? Então, assim... A Cidade da Memória... Isso mesmo, Maria Clara. A Cidade da Memória, ela vai ter esses bairros... Ela vai ter esses bairros... Bairros saudáveis e não saudáveis. O professor Corujão... O professor Corujão, ele criou a Escola da Inteligência com essa necessidade. De ir pra que aprendêssemos a lidar com isso. São só vocês, crianças, que precisam aprender a lidar com essas emoções? Não. Nós também. Vamos lá? Vamos nos concentrar aqui. Agora eu vou passar os slides... Pra vocês. Certo? Pra gente começar. Só um minutinho. Vou colocar... Todo mundo está conseguindo ver direitinho? Gostaria que vocês falassem pra mim. Todo mundo conseguindo ver? Miguelzinho... Ô, tia, pra mim já tá travando. Tá travando? Pra mim, sim. Tem duas imagens suas. Tem uma aqui e uma aqui do lado. Duas imagens? Aham. Certo. Então, olha só. Melhorou? Queria saber se melhorou, Carlos. Agora tem uma imagem da sala. Ai, ai. Vamos lá. Olha só. Não tem problema aparecer duas imagens, não. É porque a professora Kátia, que tá na assessoria, ela teve que dar uma saídinha. Vamos começar, então? Não tá aparecendo pra vocês os slides? Não. Não. Não? Não. Certo. Eu vou voltar. Só um minutinho. E agora vocês estão me vendo? Sim, eu só tô vendo a atinha. Não tá aparecendo os slides. Não. A mim não. Não compartilhou? Não compartilhou. Você não compartilhou a pergunta? Não tinha compartilhado, mas começou. Agora tá aí na tela de vocês. O slide não. O slide não. Só um minutinho, tá? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não tem problema. Esse aqui, você pica a hora aí. Agora sim, você se arruma. Agora vai. Agora sim. Agora sim. Agora sim tá aparecendo. Ó, vou colocar aqui pra apresentar, pra aparecer a tela toda. O que é eu? O que é o eu, Carlos? O que é o eu? Um dos maiores objetivos da escola da inteligência é amadurecer e fortalecer o eu, para que ele se torne autor da própria história. Muito bem, Carlos. Valeu pela leitura. Obrigada, viu? Seu lindo. Então, o que é o eu? O eu é o nosso controle. Nós temos domínio. Nós temos domínio ou não sobre nossas emoções? Se, se você está triste. Vamos dar um exemplo aqui. Se você está triste. E você trabalha a sua cabeça. Isso vai passar. Não quero ficar triste. Agora, se você fala assim, eu tô triste, eu vou ficar triste, eu quero ficar triste, realmente não melhora. Oi, Sarah. Alguma dúvida? Sarinha, você botou vários pontos de interrogação. Miguelzinho. Miguel, vai ficar tudo bem. Tá? Começa a colocar na sua cabeça aí que vai ficar tudo bem. Ah! Ô, tia Miguel, hoje está de um jeito. Quando a aula nem começou, ele... Ai, que tédio, meu Deus do céu. A aula nem começou, ele já estava assim. Mas acontece com a gente. Mas acontece com a gente. E aí, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar a nossa cabeça, né? Trabalhar o quê? O nosso... Autoestima. O nosso erro. O nosso autoestima. E isso a gente aprende só em um ano? A gente aprende isso de uma hora pra outra? Do dia pra noite? Não. Não. A gente aprende no decorrer... De dois anos. Não, no decorrer da nossa vida. Certo? A gente aprende, por exemplo, até a professora Carol está aprendendo com essa convivência com vocês, com as nossas aulas. Então... A gente nunca vai aprender. A gente nunca vai parar de aprender, tia. Isso mesmo. Então, vamos passar para o próximo slide. Vamos lá? Carlos. Agora pode desligar, meu amor. Amei sua participação. Obrigada, viu? Vocês estão ajudando. Pronto. Então, o macaco Totó... O professor Corujão, na verdade, vai explicar, né? Porque a Onça Sassá, no outro slide, perguntou. O que é o eu? O professor Corujão vai explicar aí o que é o eu. Eu queria que a Camille... Camille, você está aí? Sim. Você pode ler para a professora esse slide aí, por favor? Sim, sim. É onde o professor Corujão está falando. Tá, Céia? Eu vou pedir para você também. Pode começar, Camille. O eu, Sassá, é o líder da nossa mente. É o seu ato controle, ato em domínio, seu desejo de mudança, sua capacidade da escola e o que acontece se você devolver um eu frágil e imaturo. Isso. Olha só que interessante. Então, o professor Corujão vai explicar para a Onça... Camille, muito obrigada, tá bom, princesa? É bom que vocês... Eu vou pedir para... Eu vou pedir para vocês irem lendo. Se ficar faltando alguém, não fique assim triste, tá? A gente vai ter, se Deus quiser, outras várias aulas em que a professora vai pedir para vocês lerem. Então, o professor Corujão, ele explica para a Sassá que o eu, ele é o líder da nossa mente. Eu, eu, professora Carol, determino que hoje, mesmo com todas as diversidades, as coisas que existem no mundo que não são boas, existem coisas muito melhores, né? Existem coisas saudáveis, existem coisas maravilhosas, o belo, como diz o sapo babá. Existem, por exemplo, existe a nossa família, temos a nossa casinha confortável. Todo mundo aqui hoje, por exemplo, já fez uma... Vou deixar, Maria, só um minutinho. É porque a professora ainda está no... A professora está no... Ainda no primeiro... Na primeira conversa ali, ok? Então, assim, eu determino que meu dia vai ser feliz. Todos aqui hoje fizeram suas refeições? Daqui a pouquinho é um lanche. Mas já tomaram café da manhã e almoçaram? Sim? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que todos sim. Temos, todos da família, nós estamos bem? A nossa família está bem? Certo? Olha, nós estamos... Nós estamos em casa a maioria do tempo agora. Certo? Mas a gente tem uma coisa muito boa, que é a internet. A gente tem a internet, a gente tem televisão, a gente... Alguns de vocês têm aparelho celular, a gente tem a tecnologia, a gente tem Netflix, a gente tem várias opções. Sim, Miguel, sua tia está dodói. Ela vai melhorar. Com fé em Deus, tá bom? Está só jogando, Caio. Tem que estudar também. Então, vamos voltar? Olha só, vamos prestar atenção aqui. Então, o que que o eu... O que que o eu vai ter... A gente vai aprender? Ter o autocontrole. Ter o autodomínio. Você tem o domínio das suas emoções. Você tem o domínio do que você vai falar. Você pode pensar antes de agir. Eu vou deixar, gente. Só queria que você... Eu só queria que vocês... Prestassem atenção. Tá bom? Queria que vocês prestassem atenção. É... O líder da nossa mente, o eu... Aprender a ter o autocontrole, autodomínio, desejo de mudança. Eu quero mudar e eu posso mudar. Posso me tornar uma pessoa melhor. Isso acontece de uma hora pra outra. Não vai acontecer. Isso acontece no nosso dia a dia. Por isso que os nossos anos na escola... Na escola é quase, assim, uma boa parte da nossa vida. A gente passa a vida inteira estudando. Né? A gente estuda... Na escola do primeiro ano do fundamental até o nono. Depois vai pro ensino médio. Depois faz faculdade. Então, assim, isso é de uma hora pra outra. Não é. E o que que acontece, né? Se você desenvolver um eu frágil e maturo? Aí eu vou querer agora que a Maria Clara... Maria Clara, lê aí pra mim... O que a Cobra Tatá está falando. Pode ler aí, Maria? Posso. Tá me escutando? Tô me escutando, sim. Bom te ver. Um eu frágil não pode saber o que quer. Um eu frágil não sabe o que quer, né, Maria? Você concorda com isso, Maria Clara? Não sei. Por exemplo... Por exemplo... Se você não tiver com... Com... Esse autocontrole, esse autodomínio... Um desejo de fazer alguma coisa... Você vai saber o que que você quer? Você vai conseguir saber o que quer? Por exemplo... Você quer estudar? Você quer que tudo isso passe? É? Você quer que toda a sua família fique bem? Sim, né? Então, pra isso... Maria... O seu eu tem que estar forte. Como é que esse eu fica forte? Como é que esse eu... Que somos nós... Ficamos fortes? Exercitando... Essa... Esse autocontrole... Esse autodomínio... Mas como eu vou fazer isso? A nossa mente... Ela precisa ser alimentada de coisas boas. Precisamos lembrar dessas coisas boas que temos todos os dias? Precisamos. A positividade. Isso... A gente começa a nossa aula... Geralmente... A maioria das vezes... No nosso... Né? Na nossa rotina presencial... A gente começa a nossa aula com uma O... Pra ação. Certo? Isso por quê? Porque... Precisamos ter essa questão do agradecimento. Então, a gente vai trabalhando pra que nosso eu... Seja forte. Oi, Bianca. É... Deixa eu ver aqui... É... A Sara. Sara, depois, Júlia, eu peço pra você ler, tá bom? A Sara. Oi, Camille. Como assim o quê? Pode ligar o microfone aí. Fala. Só um minutinho, tá, Sara? Oi, Camille. Você não entendeu? Ah, tá. Bianca. Não, tô dando um oi pra ela. Tem Bianca na nossa turma? Do quarto ano? Tem? Então, a Bianca acabou de entrar, por isso que eu falei. Sim, Bianca. Eu tenho, eu não posso nem falar toda a quantidade de alunos que eu tenho, mas você se lembra que a professora também dá aula de contação de história. E, às vezes, eu vou acabar não lembrando todos, 100% do nome de todos os alunos, viu, Bianca? Vamos continuar, então? Agora, certo, Bianca. Depois, a professora vai deixar você ler. Sim, pode ficar tranquila. Sara, você lê aí o que o Macaco Totó está falando? Por favor. Pode ligar o microfone e lê pra mim? Sim. Sim. Tá vendo aí? Sim, pode começar. Por isso, ele acaba sendo dominado por pensamentos negativos. Isso mesmo, Sara, lindeza, saudade de você, viu? Obrigada. Tchau. Por isso, ele acaba sendo dominado por pensamentos negativos. Podemos fazer isso? Podemos deixar isso acontecer? Todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração ser invadido só por coisas ruins? Podemos fazer isso? Deixar o nosso ser ser invadido, o nosso eu, a nossa cidade, a nossa cidade da memória ser invadido por esses pensamentos? Não, né? Não podemos, porque aí seremos pessoas, não construiremos um eu forte. Construiremos um eu frágil, certo? Vou passar para o outro slide, ok? É, Bianca, não, Júlia, depois vai ser você, tá, Bianca? Júlia, pediu para ler. Júlia Santos, você pode ligar o microfone aí, amor, para ler. Qual que eu leio, tia? Você vai ler esse do Javali, do Pepe. Tudo bem, Júlia? Tudo. Você já leu? Não, eu vou ler. Tá bom. Depois a tia deixa as outras. Gente, ó, aqui nós estamos o quê? Qual é a série? Quarto ano? Quarto ano. Não pode brigar para ler mais, hein? Certo? Então, vai lá, Júlia, lê para mim o que o Pepe falou, o Javali. Por isso, ele acaba sendo dominado por pensamentos negativos. Por isso, meu eu era dominado de pensamentos negativos. O Pepe, ele é um personagem que ele era negativo. Ele aprendeu a lidar com isso, né? Pode continuar, Júlia. Calma aí, tia. Ainda bem. Calma aí, tia. Pode começar tudo de novo, se você preferir, Júlia. Pode ler do início, amor. Pode ler do início, amor. Tia, pode passar para a Bianca. Tá bom. Então, eu vou passar para a Bianca e depois a Júlia Oliveira ler. Tá bom, Júlia? Daqui a pouquinho eu te respondo, Camille. Vou te falar. Pode ser, então, Bianca? Certo, Miguel? Dorme um pouquinho para melhorar, tá bom? Um beijo para você, meu amor. Vai, tudo vai melhorar, viu? Ó, a tia Vanessa falando com você aí, Miguel. Bianca, você lê para mim, por favor? Você pode ligar? Eu posso ler. Quem falou? Carlos, de novo? Não, você já leu. Bianca, você está aí? Você quer ler? Você está aí, amor? Oi, Bianca. Então, vamos lá. A outra Júlia, Júlia Rocha, você leu? Não, Júlia Rocha Santos já leu. A outra Júlia. Tô sim, Júlia. Oi, Júlia. Tudo bem? Que saudade. Você está tão linda. Obrigada. Tá bom, Bianca. Não tem problema, não. A Júlia vai ler, tá bom? Pode começar. Você começa aí, então, Júlia? Vai lá. Por isso, meu eu era dominado de pensamentos negativos. Ainda bem que a Escola da Inteligência da Floresta Viva tem me ensinado cada vez mais ser melhor e me valorizar. Muito bem. Júlia, obrigada, viu? Um beijo pra você. Oi, obrigada. Então, o Pepe, ele era um personagem e ele era dominado por pensamentos negativos. E a Escola da Inteligência? O Pepe era um personagem... Oi? O Pepe era um personagem que não gostava de sua aparência. Ele não gostava da sua aparência. Quem tá falando é o Miguel ou é o Carlos? Eu. Isso mesmo, Carlos. Ele não gostava da sua aparência. Ele era dominado por pensamentos negativos. A gente tem que alimentar a nossa mente de mais pensamentos positivos ou mais pensamentos negativos? Positivos, positivos, positivos. Ok, então. Então, vamos pro próximo slide, porque a gente tem um pouquinho de tempo ainda e eu queria terminar pelo menos os slides. Pode ser? Vamos lá. Deixa eu ver quem tá por aqui. Que não leu ainda. Davi! Oi, Davi! Vou deixar você, tá bom, Caio? Depois. Certo? Davi, você pode ligar o microfone? Ah, não. Ô, tia, quem é esse Davi? Sou eu, aí. Quem é esse Davi? Sou eu. Sou eu, aí. Ó, deixa eu ver. Davi! O quê? A professora pediu pro Davi ler primeiro, depois vai ser o Caio. Combinado? Vamos lá. Vamos lá, Davi, pra gente continuar. Meu, eu é, por exemplo, era frágil, não tinha opinião própria. Sempre procurava a aprovação dos outros. Se não me aceitassem no grupo. E me entristecia muito. Pronto, acabou. Davi, obrigada. Você está bem? Sim. Saudades, viu? Um beijo pra você. Tchau. Tchau. Então, o totó, o macaco totó, ele tinha um... Na verdade, gente, a tia trocou aí os slides, a fala dos animais. O meu eu era, por exemplo, frágil, não tinha opinião própria, sempre procurava a aprovação dos outros. Se não me aceitassem no grupo, eu me entristecia muito. Isso é uma fala ainda do javali, do Pepe, tá bom? O macaco totó é outra personalidade. O macaco totó é aquele que ele fazia muitas brincadeiras, muito alegre, mas fazia as brincadeiras... Só um minutinho, Carlos. Ele fazia as brincadeiras de mau gosto e praticava, às vezes, até o bullying, né? Não é magoando os colegas, colocando apelidos. Isso também não é bom, certo? Então, essa fala aqui, a professora trocou, colocou pro totó, mas ainda é a fala do Pepe do javali. Porque o Pepe javali, ele tinha essa questão do pessimismo. Mas, com a escola da inteligência, foi melhorando. A escola da inteligência seria a nossa escola toda, o CCI? Tudo que a gente aprende aqui, ajuda a gente a melhorar a nossa autoestima, o nosso modo de ver a vida de uma forma mais positiva? Sim, né? Então, assim, a escola da inteligência ajudou esses animais, assim como a escola da inteligência ajuda a gente a trabalhar as nossas emoções. A Cascavel, a Tatá, o Caio, foi o Caio. Vai lá, Caio, liga o microfone. Oi, Júlia. Oi, tia. Oi, Caio. Tudo bem? Tudo ótimo. Calma aí, tá saindo o seu direito, meu. Você tá bem? Agora sim. Tô ótimo. Saudade de você. Bom te ver. Também. Pra família, né? Calma aí, pra mim. Calma aí, eu calma aí, que tá travando. Cerrou? Pronto, foi. Foi. Tá ótimo. Caio, lê pra mim, então, por favor. Até o final. Isso. Eu sempre fui teimosa e agressiva. Quando punha uma coisa na cabeça, ninguém tirava. Mas, finalmente, estou aprendendo a me colocar no lugar de outro e pensar antes de agir. Isso mesmo. Então, a Cascavel, a Tatá, ela era teimosa, agressiva. Também tem uma característica nela que ela era desconfiada. Desconfiada além da conta, né? Ela era desconfiada e isso atrapalhava ela um pouco. Certo? E a gente pode ser, sim, o tempo inteiro, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Agressiva. Quando ela colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava. Teimosa. Mas ela está aprendendo também com a escola da inteligência a melhorar o eu. Oi, Júlia. O Mel não está saindo do segundo slide. Não está aparecendo os slides pra você? Pros outros está aparecendo? A tia Carol tem que clicar no outro. O Mel está na da cobra Tatá. Júlia, tem duas fotos da tia Carol aí. Tenta clicar na outra. Uma é a apresentação. Uma é a apresentação. Dá uma olhada aí, Júlia, pra ver se dá certo. Tá, peraí. Conseguiu? Ah, que bom. Então, o Caio leu, certo? Vamos ver aqui. O Daniel. Não, o Daniel não. Desculpa. É, deixa eu ver quem não leu ainda. O Miguel de Carvalho está aí? Tá. Luzinete seria o Miguel? Qual é o nome do aluno que está logado com Luzinete? Fala aí pra mim. Parece que é o carro. Não, não é, não. Ah, Maria Clara. Você já leu, não, Maria Clara? Ou é outra Maria? Maria Clara, dá uma ligadinha no microfone aí pra eu falar com você, amor. Oi, tia. Oi, Maria. Você já havia lido ou é a outra Maria Clara? Eu acho que foi a outra Maria Clara. Então, é... Então, ok. Tudo bem com você, Maria? Sim. Saudade de você, viu? Eu também. Lindinha. Então, você lê aí pra mim esse primeiro, esse primeiro aí que está escrito, o eu pode não ser um bom construtor. Pode ler pra mim? Sim. O eu pode não ser um bom construtor da memória. Por isso, a escola, os pais, os livros ajudam a construir as experiências da... na memória, o eu, a medida que cresce deve liderar essa construção. Certo. Então, foi aquilo que a professora falou. Essa mudança... Maria Clara, muito obrigada, tá bom? Pela leitura. Um abraço pra você. Beleza, amor. Pra senhora também. Fica com Deus. Bonitinha. O eu pode não ser um bom construtor da memória. Por isso que a gente precisa de ajuda. Pessoal, nossa aula já está terminando. Só pra concluir aqui rapidinho, tá bom, Carlos? Não sai daí, não. Por isso que a gente precisa de ajuda da nossa família, da escola. Não vou sair, não. Só levantei. Tá bom, Carlos. Pode desligar. O microfone. Os pais, os livros, ajudam a construir essas experiências na memória. E o eu, à medida que a gente cresce, ele deve liderar essa construção. O que isso quer dizer? O eu vai aprendendo a ter o domínio dessas emoções. Enquanto nós somos crianças, a gente está aprendendo a lidar com isso. E até mesmo nós, adultos, nem sempre a gente tem controle do eu, né? Ou aí, nem uma mãe fica brava, nem um pai fica bravo. Perde, às vezes, assim, a paciência. Eu não consegui entender o que a Camila, o que a Camila falou. Você pode repetir, Camille? Peraí que eu vou ler de novo. Camille, liga o microfone para a professora aí e repete o que você... Fala para mim o que você quis dizer. Oi, Camille. Oi, Camille. Tá. Daqui a pouquinho eu vou tentar entender se o seu microfone funcionar. Você fala comigo, tá bom? Se você quiser escrever, eu ainda estou por aqui e vou ler. Então, para a gente encerrar essa parte dos slides, o professor Corujão fala assim. Que a gente deve pensar na memória como se fosse uma cidade dos humanos com muitos bairros. Vai respondendo aí no chat para mim o que são os bairros aqui para a gente. Os bairros são as... Que a gente falou. Aqui em Brasília funciona de uma outra forma. Os nossos bairros são se... Cidades. Pronto. Isso, Samuel. Faltou você, Samuel. Samuel, lê, hein? Liga aí o microfone para mim. Lê esse último e para mim, por favor. Samuel? Não quer não, Samuel? Queria ouvir sua voz. Tia, já pode sair? Não. Ainda não, tá? Só o meu... Tá terminando. Daqui a pouco. Só uns minutinhos. Então, eu vou ler aqui na memória como se fosse uma cidade de humanos com muitos bairros, com muitas cidades. O eu pode construir bairros, bons bairros, como da tranquilidade, do prazer. E bairros ruins, como do orgulho, do medo e da impaciência. Então, esses são os bairros ruins que a professora falou que existia também. Os bairros bons e os bairros ruins. Que os bons, os da tranquilidade, do prazer, do prazer, do prazer, do prazer, do prazer, do prazer, do prazer. E os bairros ruins que é o orgulho, o medo, a impaciência, a ser negativo. Certo? Esses bairros aí é que nos atrapalham. Os bairros bons não nos atrapalham, mas os bairros ruins podem nos atrapalhar, certo? É o seguinte, os livros, então a gente já conversou, que tem alguns livros que ainda estão na escola, outros estão com os alunos. Oi Camille, você tenta falar para a tia de novo? Muito bem, Carlos. Mas todos nós, Carlos, todos nós temos esses bairros que não são tão bons. Caio, pode? Eu só queria, eu tinha que falar algo importante para você, sobre uma atividade que a professora vai colocar no Google Sala de Aula e deixar essa aula disponível lá para vocês. Oi, tia Vanessa. Tudo bem? Saudades, amiga. Professora linda. Então, para finalizar, Camille, tenta falar com a tia pelo microfone, que aí eu vou entender você melhor. Obrigada. O sorriso, a marca registrada. Camille? Tá, você quer que eu te ligue para a gente conversar, para você tentar explicar? Ou você me manda um e-mail? O que você quer fazer? Eu queria realmente entender o que você queria falar. Tenta digitar aí, enquanto eu tô, enquanto a gente vai se despedindo. Turma, quarto ano, EGEA. Eu quero finalizar dizendo que foi um prazer aqui estar com vocês, né? Tivemos aí alguns contratempos, algumas coisas que acontecem e que a gente tem que saber lidar, assim como acontece em sala de aula, no nosso dia a dia, acontece ao vivo. Tá, tá, tá certo. Maria Clara, a gente já vai finalizar. Então, na sala de aula, às vezes, a professora toda, assim, sempre, né? Constantemente eu tenho que... Ah, meu amor, que coisa linda! Não faz eu ficar emocionada, não? Ô, tia! Ô, Carol! Oi, quem é que tá falando? Eu, a Maria Clara Ulloa. Oi, Maria Clara. A Camille disse que ela sempre apertou no botão. Ah, e ela... Entendi. E ela está dizendo aqui também que ela está sem palavras, com saudades. Foi bom, né, Camille? Agora eu fiquei mais tranquila. Eu achei muito bom também. Que bom! Saudades dos nossos lanches. Mas a gente vai voltar. Certo? Pode confiar, gente. Olha aí algo legal pra gente exercitar. Turma, vamos fazer um combinado? Então, uma das nossas atividades... Uma das nossas atividades é a gente passar o dia inteiro assim. Nós vamos voltar. Tudo isso vai passar. A gente vai voltar pra escola. A gente vai voltar pra escola. Então, quando vocês estiverem assim tristes, começar a exercitar isso. Tá bom? Certo? Vamos fazer isso então? Exercitar? Olha, eu quero me despedir de vocês. Da família de vocês. Os familiares que estiverem aí. Certo? Pra gente finalizar. E... Você não tá entendendo, Sara? É porque... A professora falou pra vocês exercitarem no dia a dia essa questão do pensamento positivo. Certo? Então, isso vai ser um das nossas atividades. Isso tem que ser constante. Isso tem que ser sempre. A gente tem que exercitar coisas boas. Pode sair, Bianca. Vai dar tudo certo, Davi. Isso mesmo. Ó. Um abraço pra vocês. Tá bom? E até a próxima.